DJ Agribino Woods, ou o banhozinho na sequência Se você me ama, porque você me ama Eu estou tentando, por muito tempo Girl, só para encontrar o que está em sua mente Se você me ama, muito quanto eu Se você me ama, porque você me ama Eu quero ver, você me ama Eu amo você, eu amo você Se você me ama, muito tempo Porque você me ama Eu amo você Depois de tudo, eu vou te amar Eu estou tentando, baby Come on, baby Let us have some fun Do you love me, for what I am, on the wall, I need some ladies Do you love me, will you love me, because you love me I've been crying, for a long time, girl, just to find out, what if I'm your mind Do you love me, will you love me, because you love, love me Do you love me, really love me, baby I'd like to know, honey, that you're really loving Do you love me, baby, do you love me, honey, honey I want to know, honey, I would like to find out, girl Come on and tell me, if you really love me, baby I'm gonna bring it home, love to you, girl I'm gonna bring it home, home to you I'm gonna bring it home to you I'm gonna bring it home, I'm gonna bring it home, I want to tell the world I wish I could do, because of me Se inscreva no canal.